Música Se tem roupa cocina, putaria, agora deixa a foto A diáloga, a diáloga, a diáloga A diáloga, a diáloga, a diáloga A diáloga, a diáloga, a diáloga, a diáloga Nem que você trabalhe o lindo pra ficar legal Não fez o que eu morar, não fez o que eu morar Nem que você trabalhe o lindo pra ficar legal Nem que você trabalhe o lindo pra ficar legal É, eu não tenho riqueza da máquina Não sei se eu moro, já falo que eu moro A gente não tem riqueza, não sei se eu moro Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?